Oi gente, tudo bom? Eu vim aqui falar sobre placas de trânsito. Primeiro eu vou explicar a vocês o que são placas de trânsito. Placas de trânsito são elementos fixados na pista, ou suspensos. Para que serve a placas? Para orientar pedestres e veículos, no caso de motoristas. Aqui temos algumas placas. Essa daqui é a área escola. Temos aqui, siga em frente. Aqui tem o semáforo, que está ali as cores dele. Certo? Aqui é vermelho, amarelo e verde. Pare, atenção e siga. Essa daqui é proibida estacionar. Nesse local senhor não pode estacionar, ok? Temos aqui, mão dupla, certo? O carro tanto pode seguir para lá ou para cá. Aqui temos proibido ir em frente, certo? Aqui gente, temos o semáforo de catéptico. São planais, né? São duas coreszinhas. Vermelho, que é pare, vocês têm que ter bastante atenção. E o verde, que é siga. Aqui estão as placas de sinalização.